Você já sabe qual é, quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé, pra minha casa E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal, passa o shopping de uma pé E tá feliz, tira o pé do chão, pula, pula, pula É café, mas prefiro chá, que é pra relaxar, que deixa louca É café, mas prefiro chá, que é pra relaxar, que deixa louca Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada, fica toda sorra Faz cara de safado, imagina na rua, gosta da terapia, dizem que hoje fica louca E por mim pode continuar, e por mim não tem pouco parar Se é o que cê quer fazer, então faça, segue todas as regras, deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou, a voz de cá, mas que tem versão de outro patamar Eu tô ao vivo em São Bento do Una, quem é do pé da buco, joga a mão pra cima Lá no meu time eu tava vendo, terapia todo mundo louco Vamos filmar a galera de São Bento do Una, quem tá feliz, joga a mão pra cima Você já sabe qual é, você vê o meu sinal, tá na hora de meter o pé Pra minha casa, que não é pra ir tomar café Você já sabe qual é, é sair seguindo a imaginar, passar o chão, tenta tua pé Quem tá feliz, levante a mão, joga em cima São Bento do Una, meu amor Eu gosto quando você fica louco, fica acerado, fica tudo assunto Mais cara de sapato, imagina na roupa Gosta da terapia, dizem que hoje fica louca E por mim pode continuar, e por mim não tem por que parar Quem tá preparado pra terapia aí, dá um grito pra nós Eu não sei quem inventou a pódica, mas que inversão de outro patamar E a galera de São Bento do Una, que alegria tá aqui com vocês Quando eu te vi, eu tava meio louco, a terapia tô Galera desse lado do trio, é proibido ficar porado, hein Vamos tirar o pé, um, dois, um, dois, três Você já sabe qual é, é sair seguindo a imaginar, passar o chão, tenta tua pé Pra tá em casa Tira, 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 tira Salve a Tuduna, meu amor Quem gostou, levante a mão e dá um gritar Pulei no baile com os maloca de nada Espreitou tudo no grau, espopou tudo no chão Peguei viagem na perpetuidade Bora quebrar tudo, sombento do mundo Eu te contar um segredo Então conta, vai Faz tempo que eu te desejo Sei o que tu quer Quero você me botar, não de frente, de costa Quero cavalgar Pode botar tudo, só não pode parar Tá dançando gostosinho, vai Tá balando gostosinho, vai Sentando gostosinho, vai Quem tá na terapia, atira o pé do chão Pula, pula, pula Ai, que delícia Olha esse aniversário, vai Eu vou Eu quero Fala minha bandida Olha, meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu vou Eu quero Só quem tá feliz Caraca pra cima Só me é Tuduna Vou ler o baile com os maloca de nada Os pretão todo no grado Os foco tudo no chão Peguei viagem na perpetuidade E me chamou pro combate Um X1, um X1 Te contar um segredo Então conta, vai Faz tempo que eu te desejo E a galera atrás do trio Tá todo mundo ali Eu quero que você me dava Mas eu sei que me gosta Eu quero cavalgar Pode botar tudo, só não pode parar Vai dançando gostosinho, vai Eu vou Trabalando gostosinho, vai Eu quero Sentando gostosinho, vai Fala minha bandida Só quem tá solteiro, tá feliz Tira o pé, tira o pé, tira o pé Ai, que delícia Você não é visualinho, vai Eu vou Eu quero Você não é visualinho, vai Fala minha bandida Vai dançando gostosinho, vai Meu amor por você É do tamanho do meu coração Olha o pé Faz barulho Faz barulho Quem tá feliz da terapia, deu um grito aí Tá aí É a concorrência que nos desculpe Mas aqui A lapada é forte É a putaria com FG Cachorra da culpa é L É em risco, tá tocando Tá aquele jeito que você merece Você quer marretada, doutor? Toma marretada, doutor Muto quer porra dinheiro de leve Você quer marretada, doutor? Muto quer porra dinheiro de leve Quem tá na terapia, bota a mão pra cima Ei, 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 ei São vento duro, meu amor Eu passei de nave Na rua da água Portando fuzil E mamando um beco Com um pouco de estar Tira o pé Tira o pé Tira, tira, tira Tipo Hollywood Me xinga, me bate Me arranha, me puxa Me xinga, me bate Cadê minha galera do fundo do trio aí? Ela é tranquila ou mal Ela é só pra você Minha galera na frente do trio Vai aprender agora Ou tu vai aprender com a vida Tira, tira, tira Vai Vai, vai Tira a roupa Vai, tira a roupa Tira a roupa, sua louca Tira a roupa, sua louca Tira a roupa, sua louca Quem tá feliz vai levar de a mão Quem tá feliz vai levar de a mão Vai, vai Essa é minha atriz A da magia em vermelho Passando, aprendido Cagando o cabelo Estrapando a foto Na frente do espelho Quem tem orgulho de ser Do Pernambuco Levante a mão aí Que eu quero levar Bate na palma da mão Bate na palma da mão É proibido ficar porado Um, dois, três Pula, 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 pula Tira a roupa, pula Tira a roupa, sua louca Desce bucana Susque com geludicou Bato pro Insta Sabe a espantar e melhor Tira a piada e refletas Todo mundo Desce bucana Susque com geludicou Bato pro Insta Sabe a espantar e melhor Deixa os menor honrar Tira a que nós tá no cotô Agora quer virar do avesso Quer mudar do fogo pro gelo Tira a resumir um pra estar Começou a terminar Acender eu tenho que apagar Se for de eu tenho que enxugar A gente usa aerocontrato Quem tá na terapia Joga a mão pro alto Joga, joga de Deixa eu ir aí me machucar Arrumar bem logo no coração Se eu for fuder Eu me fuder Eu me fuder Não quero saber A minha mara ou não Deixa eu ir aí me machucar Se eu for fuder Eu me fuder Eu me enxugar Se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Começou a terminar Camarote do bloco, papagrão A gente usa era um contrato Quer fazer o certo depois que me acostumando a errar Deixa eu ir aí me machucar Arruma-me, arroba o coração Se eu for fuder, eu me fudo no meu desangado Deixa eu ir aí Dá um pintuzinho pra tomar, né? Arruma-me Se vai me amar ou não Um abraço especial, galera da CSC, Senec E a história do turismo Cadê o gritinho das malucas do Pernambuco? Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Cê tava com meu celular buscando pra voz pra provar Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um pente ou um mal de qualquer coisa que alimente A paranoia na sua cabeça Ciumento Ciumento Quem tá feliz? Bota a mão pra cima Joga! Vixe! Eu só te trocaria Você por outra maluca Meus olhos me lindas Meus pés culpa Eu só te trocaria por outra de você Só se fosse uma maluca Tá te trocaria? Tá te trocaria? Oh, sabedura! E diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um pente ou um mal de qualquer coisa que alimente A paranoia na sua cabeça Ciumento Eu posso descer aí embaixo pra fazer a corrida da galinha com vocês hoje ou não? Vai! Eu só te trocaria Você por outra maluca Meus olhos me lindas Meus olhos me lindas Meus olhos me lindas Minha galera do fundo Só se fosse uma maluca Meus olhos me lindas Meus olhos me lindas Meus olhos me lindas Meus olhos me lindas Eu só te trocaria por outra de você Cadê minhas morenas aqui no Pernambuco? Que coincidência Você por aqui Na mesma padaria Que toda manhã Você costuma vir Nem lembro mais o dia que você se foi Que você pediu pra esquecer Joga em cima Joga Joga e diz Eu nem lê Você aperta o olho Eu nem lê Eu disse eu nem lê Reprendi a colégia na rua Alô Marquão Marquão da van Chega meu Marquão Vem pro trio na terapia Eu nem lembro mais Quem tá feliz Tá bate a mão Joga Ei Quem tá preparado Pra putaria da terapia Levante a mão aí Que eu quero ver Ou joga a mãozinha pra cima Ou joga a mãozinha pra cima Ou joga a mãozinha pra cima Vai São Beto Duna Quem é que te pega e te amassa Na nave tampada Deixa meu nome sem sair da mente Quem é que te deixa marcada De tanto da tapa nessa raba quente É o Henry Apaga a luz se puder E bota a putaria Que a gente vai começar agora Vai A cidade sabe que é o Henry Abraça seu amigo Tira o pé do show Pula 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 Tá batando a teusada de minha Toda essa banda quer sentar na minha Ah, mas esqueceu, né? Para pio mil por cento Sabe que eu te mando no talento Se me joga Eu tô fervendo Toma com a vida do dentro Para pio mil por cento Homens e mulheres Que tá solteiro Joga a mão pra cima Joga Quem é que te paga e te amassa Na nave tampada E deixa meu nome sem sair da mente Quem é que te deixa marcada De tanto da tapa nessa raba quente Toda essa banda quer sentar na minha Ah, mas esqueceu, né? Terapia mil por cento Sabe que eu te mando no talento Se me joga eu te vou fervendo Põe o papo do dentro Minha galera desse lado aqui Tá feliz ou não? Bote a mãozinha pra cima Vai 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 Quem é que te paga e te amassa Na nave tampada E deixa meu nome sem sair da mente Quem é que te deixa marcada De tanto da tapa nessa raba quente Quem é que te... Sem sair da mente Quem é que te deixa marcada De tanto da tapa nessa raba quente Amém Onde estão as mulheres solteiras dessa noite Maluca Decide o que cê quer da sua vida Se sua boca não é que te deixa marcada e se você quer da sua vida Se sua boca me xinga Vou chupar minha língua Se o cabelo olhar o olho ou gritar Se você tá no cedilo, senta a jardinha Se sua amiga não pode saber Se sua amiga não pode saber Se sua família não pode sonhar E terminou comigo Mas nunca parou de sentar Se sua amiga não pode Se sua amiga é a turma do camarote Como é que eu digo não Se esse vagabundo morre de verde da tapa Se a minha raiva é bem menor que meu tesão Se ele bota, 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 bota com pressão Como é que eu digo não? Como é que eu digo não? Se esse vagabundo morre de verde da tapa Se a minha raiva é bem menor que meu tesão Se ele bota, 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 bota com pressão Como é que eu digo não? Como é que eu digo não? Suas amigas não pode, suas amigas não pode Que terminou comigo, mas nunca parou de sentar Suas amigas não pode, suas amigas não pode sonhar Como é que eu digo não? Se esse vagabundo morre de verde dá tapão Se a minha raiva é bem menor que meu tesão Se ele bota, 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 bota com pressão Como é que eu digo não? Se esse vagabundo morre de verde dá tapão Se a minha raiva é bem menor que meu tesão Se ele bota, 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 bota com pressão Como é que eu digo não? Como é que eu digo não? Quem veio pela terapia hoje, levante a mão e dê um grito aí Hoje a cama surtar, eu não quero ir embora, hoje tem Uma amiga minha chamou mais duas Elas queriam fazê-lo Essa limpezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Solteiros e casados agora, bota a mão pra cima, tira, tira, tira Hoje a cama surtar, eu não quero ir embora, hoje tem Vai ter lente, fruta e fumaça na barada Segura, meu tio Hoje a cama surtar, eu não quero ir embora, hoje tem Vai ter lente, fruta e fumaça na barada Vai ter lente, fruta e fumaça na barada Quem tá solteiro, já tá pra cima Amiga minha chamou mais duas Elas queriam fazer loucura Cadê minha turma, cadê minha turma do Fudal, hein? Minha galera na frente do trio, tá todo mundo aí Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Parra na mistura, já pode se preparar Bota a mão pra cima, tira, tira Hoje a cama surtar, eu não quero ir embora, hoje tem Quem é do Pernambuco, joga a mão pra cima, joga, 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 joga Todo mundo sabe que é o hoje Sou Beto do UNA, quem tá feliz, bota a mão pra cima Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma Ela sabe que é o Henry né, diz aí que não sabe né, do que do que não sabe Fala a verdade que eu fiz com jeitinho e assim que te fez ficar Tu fez melhorar, o meu tempo de crise, do seu lado eu tô chique Meu cachê tá valendo sim, o preço de um ouro, e vestindo meus bens, e filhando o ouro Diz, quem tá bem, e bonito e gostoso, e falando bem, todo mundo tratou Tem que dar palma que tu vai sentar, e não é palma que tu vai fuder Tem que adivinhar pra mais embrazar, puta safada que a gente vai vencer Tô aqui embora, se apaixonou no trafica, que troca a time pra gente Os cria da palma te deixa a vontade de beber, vai me fuder, fuder, fuder Fudu é fuder, fudu é fudu, então senta pro trafica, enquanto eu aperto Fudu é fudu é fudu, fudu é fudu é fudu e senta pro trafica, enquanto eu acordo mais longe A partir de agora, seu sossego já era. 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 E aí eu comi ela uma vez, só uma vez que ela se apaixonou por... Em cima da cama, só só de cacete na xereca o palco, então germa no baixinho... Quem é do pé na burguela vai te amar e deu um grito... Então, para, para! Para, 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 para tudo. Apaga a luz! Apaga tudo! Apaga a luz! E na hora do amor, ela pede assim 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 Segura E na hora do amor, ela pede assim E na hora do amor Eu sei E na hora do amor E na hora do amor, ela pede assim E na hora do amor, ela pede assim E na hora do amor